Dependendo da versão, o novo espaço está equipado com o regulador de velocidade adaptativo, o qual pode ser ativado através do botão na consola central. Um testemunho de alerta verde assente se a mensagem regulador adaptativo é apresentada no quadro de instrumentos, de modo a indicar que a função está ativada. O regulador de velocidade adaptativo permite a manutenção de uma velocidade escolhida, mantendo simultaneamente uma distância segura em relação ao veículo que circula à sua frente, na mesma faixa de rodagem. O regulador de velocidade adaptativo permite a travagem do veículo até um terço da sua capacidade de travagem. Dependendo da situação, o condutor poderá ter de efetuar uma travagem mais forte. O condutor pode variar a velocidade de regulação através dos comandos de regulação no volante de direção. Dependendo daiosa Dependendo da göra Dependendo daença Dependendo da constantalia 和riche de comparing